Fique por dentro da programação de eventos da cidade e do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, a Comissão de Política Urbana realiza audiência pública temática sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. Será às 5 da tarde, no Plenário 1º de maio, e irá discutir instrumentos de política urbana e gestão ambiental. E no sábado, dia 22, tem mais uma audiência pública regional da Comissão de Política Urbana sobre a revisão do PDE. Será no Céu Rosa da China, Zona Leste de São Paulo, às 8 da manhã. Para mais informações sobre a revisão do Plano Diretor, acesse sãopaulo.acp.leg.br barra revisão PDE. Estão abertas inscrições para mais de 1.800 vagas em cursos sobre música, artes visuais, literatura, dança, teatro e audiovisual oferecidos pela Prefeitura da Cidade em parceria com o Programa Vocacional. Interessados podem se inscrever pelo portal capital.acp.gov.br Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti